Qual a situação atual da obesidade e diabetes no Brasil? São doenças bem prevalentes, muito comuns, né? Então, a cada dia vem aumentando a quantidade de pessoas com diabetes e obesidade, afetando principalmente crianças, que antes era bem mais comum na idade adulta. E em 2017, nós tínhamos 12 milhões de diabéticos no Brasil. Então, esse ano, nós já estamos com 20 milhões de diabéticos. Então, é uma doença bem prevalente, as duas, tanto diabetes quanto a obesidade e o sobrepeso também, né? E a obesidade é um fator de risco para a diabetes. Então, são duas doenças que podem, uma agrava a outra, né? Pode complicar, surgir. E são doenças bem prevalentes. Então, nós estamos falando de, em questão de 3 anos, 8 milhões de pessoas ficaram doentes de diabetes. 2017 a 2020. Então, é uma prevalência muito grande, uma incidência muito grande da doença no nosso país. Realmente, em 3 anos, um aumento absurdo. 8 milhões de pessoas com diabetes. É, realmente incrível, viu? E o pior, doutora Gessiane, é que tem muita gente que tem o diabetes, mas não sabe, né? Tem gente que não procura fazer os exames de rotina e termina. Quantas pessoas morrem de diabetes e sequer sabiam que tinham diabetes, não é isso? Sim, isso. 50% dos indivíduos que são diagnosticados com diabetes não sabiam que tinham diagnóstico de diabetes. Então, a metade, a metade não sabe que tem diabetes. Então, prevalência alta. É verdade. Daí a importância de fazer os exames, né? De procurar o médico, de ficar atento. É uma doença tão prevalente, com incidência tão alta também, e que é silenciosa. 50% deles não sabem que tem a doença. É verdade. E uma doença que mata, né? Principalmente nesses tempos da Covid, que é um fator de risco, não é verdade? Tanto a diabetes como a obesidade, correto? Isso. No Brasil, a principal causa de morte é a doença cardiovascular, mas o diabético, ele aumenta o risco da doença cardiovascular também. Então, assim, na década de 90, no ranking de doenças que matavam, o diabetes estava na década da primeira posição. Agora, na década que estamos vivendo, está na terceira posição. Então, em 2019, o diabetes está na terceira posição. Sai apenas atrás de quem? De doença cardiovascular e câncer. Mas o diabetes também causa doença cardiovascular, infarto, AVC. Então, o diabetes está entrelaçado a isso também. Muito bem. Então, a mortalidade é muito alta. A mortalidade da pessoa com diabetes é 57% maior do que a pessoa sem diabetes. Então, o risco de morte é elevado. Pois é. É isso aí. Muita gente está assistindo o programa. Então, você que faz tempo que não vai ao médico, você que não faz exames de rotina, é bom começar a pensar nisso, viu? Doutora... Só reforçando, o Brasil, ele é o quinto país com maior número de pessoas com diabetes. Doutora... Doutora...